Nós do esporte, a gente vive perseguindo o grande atleta, o grande talento, né? Aquele que vai ser o campeão olímpico, o campeão mundial. Mas isso é mais fácil de fazer do que ensinar esporte para todo mundo. Então o verdadeiro milagre na nossa área não é ensinar um a ser campeão do mundo. Ser campeão do mundo de atletismo, ou de futebol, ou de basquete. O nosso milagre seria ensinar esporte para todo mundo. Isso a gente nunca conseguiu. Na educação brasileira, a gente tem uma coisa assim. Você tem um campeão de matemática, mas a gente não ensinou matemática para o povo brasileiro. Você tem o campeão de português, de redação, mas a gente não conseguiu ensinar os brasileiros a lerem. A gente conseguiu ter campeões no mundo de futebol, de atletismo, mas a gente não conseguiu ensinar esporte para todo o nosso povo. E se a gente ensinasse esporte para todo o nosso povo, a gente teria no campo do alto rendimento, provavelmente, melhores resultados. Mesmo que esse não fosse o objetivo. E a gente teria que convencer a nossa sociedade, as nossas autoridades, de que o esporte pode ser muito transformador.